Olá, está começando mais um Rede B Esportes. Estávamos de férias, mas agora estamos de volta com o programa que traz as notícias do esporte nacional e internacional de uma forma divertida para você. Antes de tudo, queria avisar que estamos com um novo horário. O programa sairá às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Mas agora vamos falar o que vocês verdadeiramente esperam, que é o esporte. Na última terça-feira, o Brasil venceu o Canadá na fase final da Liga Mundial de Vôlei. O time começa frio, mas aquece durante a partida e vence por 3 sets a 1. O próximo jogo será na quinta-feira contra a Rússia, na semifinal da competição. O Brasil quer encerrar o jejum de quase 7 anos sem ganhar e vai em busca do décimo título. Ídolo da torcida São Paulina, Rogério Senne foi demitido do cargo de técnico do São Paulo. O técnico sofreu três eliminações e levou o time ao Z4 do brasileiro. Dorival Júnior é o principal nome para ser o próximo técnico de São Paulo. E terminou a décima primeira rodada do Brasileirão com alguns destaques de erros de arbitragem. No jogo de Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians, o juiz assinalou o pênalti de forma errada. O jogador estava fora da grande área quando caiu. Outro pênalti também marcado de forma errada foi no jogo de esporte atletico paranaense. O gol do jogo partiu de um pênalti em que o juiz viu que a bola bateu na mão do zagueiro do atlético paranaense, mas que na verdade bateu na cabeça e na perna do jogador. O jogador Marquinhos do Flamengo renova por mais duas temporadas com o clube. Sextinha da equipe e um dos jogadores fundamentais do time rubro-negro. E vamos para a pausa do programa. É muito rápido, espera um pouco. Enquanto o seu dia começa, a equipe do Bom Dia já está ligada desde cedo. Seja no Brasil ou no exterior, estamos sempre ligados na informação, sempre ouvindo você. Seja nas matérias mais alegres ou as que chocam a comunidade. O nosso objetivo é manter você informado de tudo o que acontece no seu bairro, cidade ou país. Bom dia, Rede B! Todos os domingos, às 9 horas, aqui na Rede B. É hoje um dos Alpes, Austrinha. É uma cidade pública no mundo, localizada em Lisboa, aqui em Portugal. Está tudo bem? Estamos no ar há quatro anos. Por aqui você se diverte. E também fica informado sobre os principais fatos da semana. Aqui na Europa, a cobertura fica por conta da gente. Eu, Sandra Medeiros. Eu, João Neto. Eu, Lucas Ficha. Estamos sempre trabalhando para levar o melhor conteúdo para você. Seja na rua ou no estúdio. Estamos sempre ligados em você. Rede B HD. Há quatro anos no ar. E estamos de volta. Flamengo vai entrar no mundo do e-sport. Segundo o vice-diretor de marketing do clube, o time vai entrar no mundo dos games eletrônicos. A equipe rubro-negra quer participar dos campeonatos de um dos jogos mais jogados no Brasil. Programe-se no mundo das pistas. A próxima corrida de Fórmula 1 será no próximo dia 9 de julho, no GP da Áustria. Sebastian Vettel vai dominando o campeonato e Lewis Hamilton vem logo atrás. Os dois estão na disputa pelo grande título. E vamos nos despedir por aqui. Espero você na próxima semana. E não esqueça que o programa agora é às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Tchau. 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 Tchau.